E esse ligamento ator? Você ama essa cultura como eu amo essa cultura RIP OP! Será que é fila? Oh, uma festa de fatura! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Primeira sempre família 3, 2, 1 Quer bolsa? Demos caminho Rima na fé Contra o Jong Peça não fatura Tempo de fartura, cê volta por isso Rima não flagra Tamo na fiela as vaca gorda Mas tem que pensar quando tem vaca magra Quando tinha vaca magra Por isso que agora o Jonguit te expulsa Sua rima é muita russa Cê não vai ganhar de mim, nem que a vaca tuça Cê não vai, camarada Vai vendo que eu vou mandando agora meu free Cê não fatura peça, é queima de estoque Ou seja, do estoque foi CMC Eu brinco por isso mano, passa agora então deixa eu te explicar Não te ganho nem esse avacaci Pena que é tempo de grife, eu vou fazer ela espirrar Ó pro graçado que ironia E é por isso que agora cê tá de touca O Jonguit tomando baile no vinte Logo o rival tomando o vinte pra dar vaca louca Sem mandar de camarada vai vendo meu mano Que eu te passo com certeza cê é cruel Com certeza mano que agora eu te mato cê não vai pro céu Tamo em tempo de gripe Eu dou um salve pro coel E se a vaca tá espirrando Bota uma máscara e passa álcool em gel Ooooooooh Na verdade agora mano isso é um medo Seu problema é que cê deu cloroquina pra ela Sem saber que dava efeito de placebo Ooooooooh Até de efeito de placebo Sem maldade meu mano a me é jupenta É porque esse feto maldito tá animando Não deveria passar nem do efeito da placenta Ooooooooh Tá suave por isso agora mano te incomoda Esse é o problema de você não entender Que eu sou muito foda, eu sou foda antes da foda Eu sou o cara que antes do RNA fez um RNA E é por isso que esse cara já decai Temos fodaia no pique Chuck Norris Eu perdi a virginidade muito antes do meu pai Muito antes do seu pai Sem maldade camarada então não ligue De mim se finge Cê é Chuck Norris eu te derrotei do ringue Porque eu sou tipo Bruce Lee Por isso que agora você sai arrependido Você é a foda antes da foda Que se acha a foda mas não passa de um fudido Ooooooooh Barulho pra essa batalha é a família Ooooooooh Round da hora Round da hora, meu grau E você quer grito É isso, só que é grito Falando em grito Vou tá pedindo grito pra quem gostou das rimas Manda um salve por ela Ae, da hora Um salve por ela Um salve por ela Barulho pra quem gostou só das rimas do Deimos Ooooooooh Computei E Ongui Ooooooooh 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 Você não quer confundir? Não, deixa os pés pra mais alta Demorou Deimos um a zero certo E tudo que vai Ooooooh 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 Certo, certo Salta um beat DJ Zitor Maxx Ai, olha que DJ Zitor Maxx Ai, olha que DJ Zitor Maxx Tá porra, tá na mão do China aí sim Tá na mão do Coreia aí Lança o hino da Coreia aí Lança o hino da Coreia aí Isso é bom demais Tá na mão do China, mano Tem que pedir pra ele Dá aquela mão pra cima aí, família Ooooooooh 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 Ae, olha Vai sem grito mesmo Vai sem grito mesmo Vai sem grito mesmo 3, 2, 1, 2, 1 É tipo o tempo de gripe Sem mandar de Kai do rim Sua febre é no celular Cê não se sapa jogando plug ink Vai vendo e escuta esse beat Por isso que agora eu triplico Mas tá aí a covid E só se sapa quem era o Rico Eu penso em ser rico, 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 rico Nessa roda eu te tiro, 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 tiro Demo eu te mato eu já miro, 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 miro Cê já sabe que com flow eu já pego em carrilho, rilho, rilho Cê nunca rilha, rilha Cê tá na ilha, ilha Faço mil gols, flows Túlio, túlio, maravilha Você agora não triplica Botei se acha o Pix Só que eu sou pica-pau, cê não é rico É o Lord Bill Rico, rico Ooooo Que maldade Eu sou rico, rico Piraninha, por isso eu sou a verdade Se fodeu Tá fudido, tomou um tiro de copa Sou gênio, calamidade Cê não brinca comigo, nego Cê já sabe que esse cara se fodeu Aí chefinho, xixi nas calças Vai procurar esse pássaro Que quem manda nesse mim é eu Cê não manda no ninho Cê tá sozinho eu faço a rima improvisada Tadinho do menininho Foi tentar pular do ninho Voltou com a asa quebrada A outra não é Jack, calamidade Sabe por que deu ideia torta Eu sou Jack Nichol, sou iluminado Vindo com uma chave Então melhor meia-noite você dança a sua porta Você aqui é minha porta Fica a vontade de abrir, sabe? Porque agora você não sou sujeito do homem Abre minha porta que eu abro o seu peito Boto minha cara dentro Eu ainda dito, here's Johnny Cê já sabe como faz É por isso que agora são frustrados Cê não entendeu qual é a moral do filme Eu que converso com espírito Eu que sou iluminado Você aqui não é iluminado Sem maldade mano Cê foge do debate Pega o mastercard E chama os Rockefeller Ou os Gutenberg Cê é só um iluminati Vai vendo mano Que eu vou ter que te batendo Com certeza com você eu acabo É que esse Pela nasceu sem talento Vai fazer igual Jay Z E mata pato com o diabo Não fiz um pacto Isso que é o intacto Rimo bem calmo Por isso mano Isso é incria Sem maldade que eu sou muito secreto Eles dizem que minha rima Chamam de maçonaria Esse é o problema Que eles não enxergam Eles me chamam Falam Demos a Mohammed Esse é o problema Que eles não conseguiram enxergar o olho Só enxergaram a estrutura da pirâmide Terceiro 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 Atenção Depois só daqui uma semana Mentira Não vai ter Norte Ah os cara vai pesar na minha Os cara vai tumultuar Os cara vai me tumultuar Os cara vai me tumultuar O chinês filha da puta Os cara vai me tumultuar Os cara é verme Só tem verme aqui Ae Para morrer ou vai matar? Para morrer ou vai matar? Para morrer Eu quero ver Sangue 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 Nós somos um iluminati, demos é mais que artista Ele é tipo o Da Vinci, ele é um iluminista Ele quer o paradigma, ele já sabe é o estigma Ele veio de um povo sofrido por isso devolve a autoestima Ele já rima bem calmo por isso ele fala que ele é um estimado Mas quando ele tenta rimar o preço em mim que colocaram não é estimado Porque já sabe que ele é assim, preto é a carne, barato é o mercado Ó que ironia, eu sou a carne mais cara e eu nem falo só desse mercado Sem maldade de camarada, nem iluminati, nem maçonaria Mas com certeza quando eu tô rimando pra você eu vou dar um papo de cria Quem lembra do símbolo da maçonaria? Levanta a mão aí Ele quer se achar o gangster, mas hoje você vai perder mais dinheiro Então, sem maldade de camarada, eu sigo aqui na iniciativa Não é autoestima, eu odeio autoestima na quebrada onde não tinha estimativa Vai vendo mano, que eles humilhavam todos pretão Mas o sistema não doma mais não, porque preto não é animal de estimação Eu nunca fui animal de estimação, nem preto pra branco pra ouvir Cê tá ligado, esse é o papo por isso, agora eles tentam se proliferar A ironia de tudo é que eu explico um bagulho agora pra você Eles querem meu traço, eles querem ter tudo Eu tenho a boca que eles pagam pra ter A boca que eles pagam pra ter Sem maldade a ideia é louca Vai vendo tudo aqui agora, você tá de toca Eu tô ligado, o que cê fala mesmo é vida louca Vários pretos tão silenciados, o preço cala a boca É, o preço é uma boca calada, mas uma boca aberta sempre vale muito mais que um dinheirinho A ideia esperta, esse é o problema que eles não entenderam, por isso não é metalhadora É que um preto falante é mais do que um terror pra qualquer uma professora Pra qualquer professora, minha rima ela é metalhadora Vai vendo mano, que dá semifinal, eu te passo com uma vassoura Vai vendo que eu vou te batendo, sabe por que seu verso é pleno? Quero bocas fechadas, porque quanto uma boca aberta, uma vida há menos Quanto uma boca aberta, a vida há menos por isso, mano, eu vou rimando Demônio já faz aquela rima agora, por isso ele não tá passando Ele diz que tira a vassoura, mano, por isso cê é um idiota Cê tá visitando essa roda em mim, então toma cuidado, olha lá atrás da porta Posso olhar atrás da porta, eu posso até ser bom moço Você tá virando janta, não vai sobrar pro almoço Sem maldade de camarada, e eu provo que eu não sou moço É o demônio na porta, então é melhor passar o sal grosso Vai barulho bebeado, hein, mano? Certo, certo, certo Cama aí, parceiro, só tá pedindo a vocação Dá um 10 aí, quebrado Certo, por hoje a gente quem começou, pra quem terminou Em cima do justo, do certo e do correto, certo? Pra quem gostou das rimas do Demons, eu peço barulho Certo, barulho pras rimas do Yonggi Yonggi pra próxima fase, certo? Muito barulho pro Demons, que essa batalha foi foda Família!